O grande conhecedor da matéria. O prazer é todo meu, Chico Luiz, e vai ser um prazer acompanhar essa partida com você. Hoje, sem dúvida, teremos o João Caço aqui. Felipe Anderson. Basta. Basta lá pra frente, cidadão. Aí não. Basta lá pra frente. Basta. Basta. Colocou a bola na frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Gente, ó, tem um goleiro do outro lado, é nele que vocês têm que chutar. Não acontece nada nesse jogo, senhor. Tentou marcar. E do rádio! Ó, professor, o jeito que você tava aí, até minha sogra fazia, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Nossa, que mentira. Tentou marcar. 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 A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. O que é que eu vou dizer lá em casa, o que está dentro do Reza, meteu o bico nele. Agora é com o Felipe Anderson, ele está sozinho, junta Manolo, junta, junta. Agora foi rasteirinha com o cantinho, o goleiro não ia chegar nela não. Olha o escanteio aí! Chegou a bola lá para o centro do oceano. Está aí que pode ser Kátia? Chegou perto de que vai! Está certo, está certo! Estou no chão, dificulta a defesa, hein? Agora ele já mandou a bota! Que bela finalização por baixo, né? Fica difícil para o goleiro chegar nessa bola. Está certo, você vai ter a bola lá! Está certo, está certo! Está certo, está certo! Está certo, está certo! Obrigado.